R&N de volta na sua tela. O uso da aviação agrícola está cada vez mais acessível para o produtor rural. É um mercado com crescimento em média de 8% ao ano. Motivos não faltam. Essa tecnologia garante um controle melhor da lavoura e permite também um manejo mais preciso. Este pesquisador da Embrapa explica que a aviação do futuro vai olhar cada vez mais para o conjunto de informações capazes de serem processadas. Ou, como ele diz, a computação nas nuvens, que ajuda a garantir a precisão nas práticas agronômicas. Do ponto de vista dos equipamentos, eles estão incorporando toda essa parte de informática e também de comunicação. Ou seja, receber dados e mandar dados para outro lugar. Ou até processar uma parte desses dados. Vai poder transferir essas informações de um para o outro e montar esse conjunto que a gente chama de Big Data. Esse conjunto enorme de dados que ficam nas nuvens. Então nós vamos poder, para aquela praga específica, para aquele clima, para aquela planta, para aquela época do plantio, tomar a melhor decisão. Na agricultura, a tendência é que as tecnologias se complementem. É o caso do drone, que há pouco mais de dois meses teve o uso regulamentado para lavouras. A precisão alcançada por meio dele ajuda o produtor a economizar aplicações, por exemplo. O que ele vai ser capaz de fazer um sobrevoo sobre a área, sobre a lavoura, e ir fazendo sobrevoo, por exemplo, usar uma câmera, uma câmera visual, que enxerga no visível, ou o que a gente chama multiespectral, no infravermelho, no ultravioleta, e a partir daí, guardar essa informação e comparar com o padrão. Falar, ah, essa planta deve estar com deficiência de nitrogênio, essa planta tem o ataque de uma dada praga. E essa informação ser transmitida agora sim para o pulverizador, pode ser aéreo, terrestre. Tecnologia de ponta e também informação. É isso que o 26º Congresso Nacional de Aviação Agrícola quer trazer ao setor durante três dias de evento. A avaliação agrícola vem fazendo, vem tendo um crescimento em torno de 8% ao ano. Entretanto, no Brasil, a aviação agrícola vem em um crescente e eu acho que nos próximos anos a aviação agrícola vai se tornar uma das maiores potenciais do mundo. A gente vem, através desses congressos, conversar e mostrar para a sociedade o que é a aviação agrícola e podendo, talvez, aí tirar alguns mitos que são colocados em cima da aviação agrícola.